Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr.King e estamos aqui para um vídeo onde eu vou vos provar que o Raio Negro é capaz de fazer enormes quantidades de dano super rapidamente, onde eu vou estar aqui a compará-lo sem sinergias e a construir ao longo do vídeo as sinergias até ter o potencial máximo, ou seja, algo semelhante ao que eu andava a fazer de duas lutas em pouco tempo ou muito se o campeão fosse mal, mas mais detalhado sobre o que é que está a acontecer. Por exemplo, esta luta que vocês estão a ver neste momento, que eu não vou mostrar toda, é com ele sem sinergias, apenas estando ele sozinho com a habilidade característica máxima e pode-se ver que há certos momentos em que temos os bónus, já que é a chance de quando temos então um acerto crítico de ganhar uma fúria, um bónus de crueldade, mas são por pouco tempo, não são permanentes quando ele está sozinho, portanto, por mais que se consiga acumular, que esse aqui já vai mostrar um momento que mesmo sozinho ele tem um ótimo dano, mas em momentos específicos por causa disso, dos bónus se expirarem e é um problema que ele tem se ficar sozinho na equipa. Tem boas quebras de armadura, tem um bom atrodoamento, é um facto, e antes de ser então agora o turnê no presente, ele levava dano o segundo especial, ele próprio ao usá-lo, como ainda acontece com a versão dele do reino das lendas em si, mas a versão do presente não, e podem ver neste exato momento o segundo especial a causar imenso dano, porquê? Porque tínhamos vários bónus acumulados, e isto é importante porque dá para perceber que ele é capaz de dano mesmo sozinho, mas algo que então impede é o mesmo o facto de perder os bónus ao longo do tempo, portanto que se saltarmos para o final do vídeo, onde também temos alguns momentos em que vê-se o dano grande que ele tem, por exemplo, com as quebras de armadura e com os bónus, ele termina com 2 minutos e 49, o que para um 6 de selas rank 3 é bastante tempo, é um facto, mas vai-se ver que quando se junta a família e a real, que faz mesmo uma enorme ajuda para aumentar a duração dos bónus para indefinido, ou seja, para a luta inteira, portanto resolve logo aí o problema de perder os bónus, e depois de ter então o Odin com a habilidade pré-luta de ter a aptidão, ou seja, aumentar ainda a eficácia mais dos bónus, e podem ver que aqui já há uma enorme diferença por conseguir-se acumular os bónus, onde consegue-se então um enorme dano, e como também se acumula bónus, consegue-se mais acertos críticos, ou seja, maior é a chance de cada golpe ganhar-se mais outro bónus, o que é muito importante já aqui, e faz com que o resultado melhore bastante, não só pela habilidade pré-luta do Odin, mas também com as sinergias da família real, o Karnak não necessariamente, mas sim pelo grupo inteiro, porque tem-se então mais de 25% de ataque, estando a família real toda junta, e a parte da medusa que faz os bónus serem permanentes, portanto quanto mais a luta dura, maior é o potencial dele por agora conseguir acumular bónus, e já é um resultado bem considerável, principalmente comparando com o anterior, mas para alguns outros 6 estrelas a rank 3, conseguem até melhores resultados, só que na minha opinião, eu acho que mesmo assim já é um ótimo resultado, e não é que a equipa seja muito má, a única parte mesmo má da equipa é o Karnak, que neste momento não tem nada de bom mesmo para ser prático, temos a Medusa, temos o Rai Negro e temos o Odin, ambos ótimos campeões para diversas lutas, portanto terminamos esta com 1 minuto e 27, mas agora temos que ir para a luta onde juntamos uma das sinergias mais recentes, que é o Hit Monkey, e pode parecer muito pequena, mas não é, que é basicamente aumentar a nossa avaliação crítica por cada bónus que temos, e pode parecer que não vai fazer nada, mas lembrem-se, ele ganha bónus com uma chance sempre que acerta um acerto crítico, portanto, quantos mais acertos críticos tem, maior pode-se dizer assim a chance de conseguir bónus, e essa pequena diferença é mesmo algo extremamente importante, onde podem ver danos absurdos que ele agora tem, porque consegue logo acumular vários bónus muito rapidamente, a sorte de conseguir os bónus pode variar um bocadinho, sim, quer seja conseguir mais crueldades ou mais fúrias, mas isso também eu mostrarei uma luta a seguir onde mostro outro exemplo e mesmo assim foi destruidor. E para um campeão que parece não ser nada de especial sem sinergias, esta junção faz toda a diferença, portanto que, podem ver, estamos literalmente agora a chegar a 1 minuto da luta e não vamos ultrapassar daí, vamos ficar com luta nos 54 segundos, ele esmagou isto completamente, sem qualquer dificuldade. É o poder do Rai Negro, juntando então toda a família real, juntando o Outing para a aptidão e juntando ainda a parte do Heat Monkey, que por mais que a sinergia seja pequena, é uma ótima sinergia para ele e que novamente faz com que a equipa não seja assim muito má, além do Karnak, temos o Rai Negro para dano, temos a Medusa para robôs e também para dano, temos o Karnak que está ali só porque sim, e depois temos o Outing que é bastante bom para suporte e com o próprio campeão e o Heat Monkey, e a questão é que também é uma coisa boa, são campeões diferentes, não é por exemplo um campeão só focado em dano, temos o Rai Negro para dano e temos a Medusa que por exemplo é mais focada em controlar os robôs, temos o Heat Monkey para sangramentos, e temos o Outing com uma forma diferente a acumar bónus, por isso logo também nessa ideia acho que é uma ótima equipa para trazer para conteúdo assim mais normal, como é por exemplo o evento mensal em dificuldades abaixo ou não é preciso campeões específicos como é em Cavaleiro. E enquanto eu estive a falar está aqui outra luta que não foi tão perfeita como a anterior, muito por culpa da chance, mas mesmo assim terminamos com 1 minuto e 1 segundo com o primeiro especial com enorme dano. E para terminar eu quero mostrar aqui uma imagem onde resumo os resultados das lutas, onde podemos ver que literalmente foi cortada ao meio a luta de estar sozinho para a luta com a família real e o Odin, e depois juntando o Heat Monkey faz com que a luta ainda consiga ser cortada em mais 30 segundos. E isto é uma coisa que faz-nos tanto, literalmente deu para ver o potencial todo que ele teve, mas eu dou então aqui por terminado este vídeo com mais um bocadinho de gameplay com o Rai Negro, e se gostarem deste tipo de conteúdo a analisar um campeão que pode parecer mau, mas na verdade não é, peço então que deixem o vosso goste neste vídeo e que sigam para o vídeo que irá aparecer no ecrã, onde eu mostro também que a Medusa tem um ótimo potencial de dano. Portanto, fico por aqui, sou Mr.King e até a próxima. Fuuuui!